Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Força Militar. Hoje, RBS-70, míssel de superfície ar, usado pelo Exército Brasileiro. Mas antes aí do vídeo, da informação, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Então, bora lá! O RBS-70 é um míssel de superfície ar portátil, pesa 15 kg, ele é guiado por laser fabricado pela Burfos e, hoje, pela Saab, ambas empresas aí da Suécia. O desenvolvimento dele veio desde os anos de 1960, para ter um futuro na defesa de superfície aérea e na defesa antiaérea de curto alcance do país da Suécia. Então, eles desenvolveram esse míssel e, desde então, ele vem sendo empregado em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Então, esse é um sistema que o Exército Brasileiro usa como suporte e ele tem um alcance médio de 6 a 10 km. Então, o Brasil usa ele numa plataforma como se fosse uma cadeira, sentado ali o operador e o carregador, então, consegue efetuar os disparos. O Exército da Suécia já utiliza ele sobre veículos como tanques ou então picapes Land Rover. Ele foi desenvolvido inicialmente para proteger instalações militares, mas, vendo que a sua capacidade era muito interessante para combate e também para defesa de outras áreas, ele foi crescendo, modernizando e, hoje, é utilizado por mais de 20 países e o Brasil tem uma grande quantidade desse sistema. Obviamente que o nosso país precisa de um sistema de defesa antiaéreo de longo e médio alcance, acima dos 80 até 300 km, então, um S-300 ou um S-400, talvez um Pants-I, seria um sistema ideal. Mas, quando não tem esse RBS 70, ele pode ser muito válido para ajudar a nossa Força Aérea a defender o espaço e também o Exército a defender de ataques aéreos de curto alcance. Então, é uma mobilidade que tem no campo de batalha com esse lançador. O grande, porém, é que o Exército Brasileiro ainda não usa ele em cima de nenhum veículo para ter uma proporção, para ter um deslocamento maior e uma velocidade maior de deslocamento, tanto para defender o próprio sistema. Assim como acontece no Exército da Suécia e também no Exército da Holanda, onde eles usam veículos para propulsar esse lançador, assim, ele tendo uma eficácia muito maior. Eu acho que esse lançador ficaria muito interessante ali acoplado em cima de algum blindado brasileiro, seria legal, ou até mesmo em cima do Cascavel, algumas unidades Cascavel, apropriadas para defesa antiaérea. Pode ser que um dia o Exército venha criar essa diretriz. Vamos esperar. Então, esse foi o vídeo de hoje. A informação que a gente tem sobre esse míssil é que ele já está na sua versão mais evoluída possível e o Exército Brasileiro usa a versão mais moderna. Essa versão tem 93% de acerto em batalhas contra outras espécies antiaéreas. Então, ela tem uma vantagem maior e, com certeza, é o melhor sistema. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, até uma próxima e valeu! Legenda Adriana Zanotto